olá a todos é neste vídeo estaremos ensinando a fazer a bandeira de santa catarina aqui no cubo mágico então se no final você gostou curta o vídeo inscreva-se e vamos lá a bandeira de santa catarina é uma bandeira bem simples de fazer são só quatro movimentos então para fazer você vai colocar aqui ó verde na frente e o branco em cima como eu falei é bem simples de fazer você vai pegar aí rapidinho verde e branco e vamos aos movimentos l r' u e d' e aqui já está a bandeira como eu falei bem simples de fazer você vai pegar aí de primeira aí para desfazer só fazer esses movimentos ao contrário embaixo foi d' agora é d em cima foi u agora é u' r' e aqui já está outra vez o cubo montado pessoal por hoje é só sem esquecer de curtir o vídeo se inscrever no canal e até o próximo padrão e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.